salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série stonkscraft e se você é um cara que gosta de ganhar troféu galera já segue o canal se inscreve aí no canal deixa o seu gostei e bora jogar ae galera já começamos bem ali ó com um donate certo é isso aí bora jogar galera ó hoje a gente vai fazer o que a gente vai hoje a gente vai tentar conseguir aquela missão do apu galera vamos tentar fazer aquela missão dele que ele pediu os troféus mais difícil que a gente pode conseguir e a gente tem muitas coisas para preparar hoje a gente vai ser o doutor frankstein para conseguir fazer esses troféus aí para ele eu não sei se a gente vai conseguir tomara que a gente consiga pelo menos um né bom galera ó eu tô aqui no topo do mundo certo no na lojinha do apu eu tô aqui na lojinha do apu para mostrar ó dá uma geral aqui ó nas lojas galera olha que da hora ó galera olha quanta lojinha da hora certo e depois das eleições vai ficar mais da hora ainda galera ó ali tem um terreno que acho que é do apu a casinha do bruninho lá atrás aqui tem a casa do sou de ir as casinhas já estão chegando perto ó ali tem a cúpula do forex olha que tá chegando ali no horizonte olha que tá chegando ali no horizonte ó nossa dá para ver que do espalve a enterprise a gente tem que fazer algo nesse sentido ó galera tá puxando o nível muito para cima já tem um bagulho gigante ali um bagulho gigante ali um bagulho gigante ali e um bagulho gigante ali ó que apesar de não ser alto é grande e eu sei que tem mais um aqui ó há outro bagulho gigante e ali tem outro bagulho gigante só que ó e a gente vai fazer outra outra loja aqui galera nossa terceira loja a gente tem duas lojas tem uma ali atrás né tem aquele prédiozinho ali né olha a pedra e a gente vai fazer uma terceira ali ó que vai ser a máquina de fliperama galera a gente vai fazer uma loja de computadores e componentes e uma lan house a lan house é só pelo meme a gente vai fazer ali onde tá aquele bloquinho amarelo aqui ó do lado da minha orelha ali ó certo e vai ser uma construção gigante quem tá na live já viu então se você quiser ver essa tomara esses spoilers do bem certo de coisas que a gente vai fazer na série qual é a live live todo dia na twitch 7 e meia da noite é só vir que você vai ter vai ver todas as novidades e os bastidores das gravações beleza galera antes de começar esse vídeo aqui deixa eu vim aqui pra nossa lojinha galera eu fiz aqui umas atualizações hoje de cedo quero mostrar pra vocês ó aqui em cima aqui eu vi o direitinho vindo aqui que tentar comprar a nossa máquina e ele falou que tava muito ruim muito ruim mesmo e tava mesmo a verdade era essa mesmo então eu tirei todos aqueles sistema de lá e trouxe pra cá ó aí galera todo o pó o pounder vem pra cá a gente já configurou aqui tudo certinho ó certo e aí ele vem pra aquele baú que tá com a mesma mesma chaveamento de cores desse e aqui a gente configurou pra ele sair pra cá ó extrair extrai daqui ó extrai e inserir aqui certo esse aqui são mechanic user aqui por enquanto a gente ainda tá com os block break porque a gente não tem atomic disassemble a gente só vai trocar quando tiver quatro atomic disassemble e aqui ele vai pra outro baú ó outro chaveamento de cor e esse chaveamento de cor é exatamente esse aqui ó tá vendo verde branco verde e aqui tem todas as tintas que vocês precisam essa aqui no caso foi resto sobra do que tá lá né belezura aí ó e agora outra coisa a gente tem que fazer bom a gente precisa levar os corantes para lá que eu já deixei aqui a nossa zuda em storage e a gente vai pegar eles aqui ó eu tô fazendo o que eu pego aqui o corante né no caso esse pretinho aqui ó passo ele aqui ele faz as quatro pétalas e aí eu coloco aqui e vou com esse trabalho manual fazendo tudo que precisa certo só que eu não quero cara eu vi aqui que tem duas crafter automática tem essa daqui que é do do rftools só que ela usa energia se eu não me engano e tem essa daqui a mechanical crafter essa aqui eu acho que não usa ou se usar é gp então eu vou tentar fazer essa primeiro vamos ver se ela funciona se ela serve porque a gente quer vamos fazer ela aqui ó é facinho espero que seja fácil né bom vamos lá vamos fazer isso aqui e vamos colocar aqui e ver se ela funciona do jeito que a gente quer vamos colocar aqui colocar o nosso queridão aqui ó verde né verde é uma das cores que a gente precisa vamos pegar esse verde a receita que a gente quer é essa certo então a gente vai colocar e vai esperar ela fazer pra gente pegar aqui nos upgrade e ver se ela funciona melhor com esses upgrade não tem espaço aí agora sim vamos tirar vamos tirando vamos tirando belezinha massa agora sim ficou bonito o negócio olha aí tem que tirar aqui de baixo galera aqui é em cima você tem que colocar em cima por isso que não tá fazendo agora tá firmeza o negócio olha o time na bora como faz diferença hein galera o time na bora faz muita diferença hein velho eu vou dar mais uma clicada aqui só dois só dois não vamos gastar muito não não gastar muito não olha que firmeza e aqui tá o resto já galera a gente já fez tudo aqui ó rapidinho essa máquina aqui é muito boa cara muito boa mesmo velho colocar esses azul aqui nem precisava desse azul eu fiz só de teste olha que maravilha olha que maravilha hein vamos levar essas caixa e vamos abastecer nossas lojas pronto galera ó tudo abastecido zinho ó que maravilha ó 22 62 estética 22 pecs esse amarelinho também a gente tem que pegar mais ó a gente tem que deixar todos eles com mais de 20 20 pecs galera ó 26 20 5 4 4 beleza tem os que tem pouco mas é só a gente vir aqui e abastecer conforme a galera for comprando porque também tem cor que não sai tá ligado não adianta ficar fazendo muito bom galera você viu aí a gente teve que fazer os corantes na mão isso a gente já solucionou o problema mas a gente tem que vir pra cá tem que vir pra lá tem que vir pra cá pra fazer pra estocar nossa loja eu não quero mais isso não cara então o que a gente vai fazer a gente vai fazer um cara desse aqui mais alguns drawers certo cinza e aí a gente vai tentar emendar eles lá pra gente usar esse cara aqui mas a gente vai colocar um ender chest pra poder colocar os corantes dentro dele certo fazer ele aqui cadê esse cara aqui belezinha fazer nossos ender chest vamos voltar pra loja agora a gente vai deixar do lado desse cara aqui esse cara aqui manda corante pra nossa farm de concreto esse cara aqui vai mandar pra nossa loja vamos fazer laranja laranja e vamos aproveitar e colocar nesse aqui também esse aqui também laranja laranja certo esse aqui a gente vai levar pra loja de corante quando a gente quiser abastecer loja de corante aqui loja de concreto aqui em corantes maravilha aí ó certo agora sim jogar essa placa pro ar e seja o que Deus quiser vamos lá na nossa loja eu quero deixar um esquema aqui que a gente abastece essa loja sem precisar vir até aqui tá ligado a gente vai fazer o que galera vai tirar os dois caras da ponta certo e vai colocar dois frame drawer fake certo dois frame drawer fake e aí a gente vai colocar esses caras da ponta agora aqui ó pra eles ficarem conectados certo e vai colocar um frame drawer aqui no centro que é só de enfeite então todos eles estão conectados agora e agora simplesmente a gente vai colocar um cara desse aqui certo e colocar um ender chest embaixo e agora vamos pôr pra puxar e aqui ele vai puxar tudo aqui extrair e aqui ele vai inserir certo vamos trocar a cor pra roxo só pro só pro trocar só pra ficar bonitinha a setinha bom o pessoal do chat da live alertou pra mim que tem que colocar essa chavinha lá no draw key galera aí aqui eu sei que são itens que eu nunca vou mandar pra cá entendeu então tudo bem agora aqui eu tenho que destravar isso aqui também colocar um item aqui que jamais eu vou mandar pra cá travado com esses itens que eu sei que não vai não vai vir pra cá nunca pronto agora esses caras aqui não precisa travar não velho precisa travar não precisa aqui galera pega aí ó devolve não tem problema a galera não vai roubar pronto o objetivo é que os itens venham pra cá e não caia nos bols do canto porque ele já tem itens lá dentro dele e são itens que jamais vai ser mandado pra cá beleza tá pronto tá beleza tá galera vamos lá a primeira máquina que a gente tem que fazer é a mob mob crusher vixe que máquina ruim de fazer ah não tranquilo falta só uma espadinha tranquilão tranquilão vamos fazer aqui a mob crusher mob crusher e a mob detect essa aqui é a pancadinha fazer hein ih caramba pancada não a gente tem muito recurso é por isso que esse tipo de coisa galera não dá pra fazer no começo do jogo só dá pra fazer no final certo vamos brincar aqui dentro aqui ó galera o funcionamento dessas máquinas é o seguinte essa daqui ela precisa de fluid essence fluid essence deixa eu ver esse essence se eu não me engano esse fluid essence é xp líquida tá ligado é xp líquida e a gente tem também essa máquina aqui ó fluid dictionário que a gente consegue ó converter o xp líquido pra essence certo com essa essência ela gera o mob que a gente quiser tem o range dela aqui ó ela vai gerar o mob aqui em cima a gente pode colocar um ventilador aqui ou alguma coisa pra empurrar o mob pra ele cair aqui e esse aqui é o crusher que vai matar o mob também tem o range dele ó tá vendo é exatamente isso uma máquina funciona junto com a outra essa aqui nasce o mob mas infelizmente o mob nasce em cima dela a gente pode erguer esse crusher também não tem problema pode deixar ele mais alto ó e ele mata até enderman ó é 3 de altura é pra rachar mesmo então nasce aqui cai aqui buf morre certo a gente precisa alimentar agora essas duas máquinas com com energia e eu vou fazer um teste vamos fazer um teste com elas bom agora tudo que a gente precisa galera é passar esses cabos por aqui certo pra eles receberem energia e agora a gente coloca esse plug aqui ó e conecta ele na nossa nossa energia house network beleza e é possivelmente ele vai carregar as duas máquinas bom galera com essa máquina aqui a gente vai conseguir que a gente precisa só que eu acho que não vai chegar o cabo aqui não velho vou ter que botar ela mais pertinho dali ó é pelo menos pra dar o primeiro start a gente vai ter que levar esse cara pra cá pronto galera ó essa máquina aqui ela não precisa de nada então vou deixar ela aqui e vamos ver se a gente consegue ligar o fluid aí aqui extrai e aqui inserta pronto tá tranquilo tem energia a gente vai colocar esse cara aqui e vai nascer o creeper é mas é é bom bom calma aí calma aí não o filho de uma ego calma aí vagabundo calma velho calma seu maldito deixa eu pôr um conveyor aqui vamos ver se dá certo que eu sei que o conveyor faz ele ir pra frente vamos ver se ele spawna e esse cara aqui ele tem que ligar e ele gera a essência tá ligado isso que é bom e aqui ativa o sinal de redstone isso que aí a gente tem o controle do creeper certo vamos ver se dá certo já morrindinho morrindinho ah já tá morrindinho cadê você cadê seu deus agora creeper ruim creeper ruim cadê você já vou formar aqui aí ó cadê você agora creeperzinho certo aqui é o seguinte porque é o seguinte esse cara aqui ele mata e pega essência tá vendo tem fluido de essência a gente faz essa essência voltar pra cá pra esse cara certo então ela nunca acaba que é isso que a gente vai fazer agora ó a gente vai colocar aqui aqui e aqui pronto aí aqui insere essência e aqui extrai certo então vai ficar nesse ciclo vicioso a gente já conseguiu aqui dar um um bônus né um bônus não uma uma um start e agora é só ver a desgraça do creeper morrer vou ficar vendo daqui né porque é mais bonito né morra creeper morra morra maldito me dá seu ovo agora quero o ovo do creeper mil milhão de anos depois ui nasceu o ovo nasceu o ovo galera nasceu o ovo meu deus nasceu o ovo ali cara nossa que maravilha olha aqui mister egg azul ha 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 que beleza uh 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 tá vendo galera é desse jeito que a gente vai conseguir todos os troféus galera uh 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 e a gente ainda vai conseguir vender esses ovinhos pro apu que eu sei que ele quer também cara olha o mister egg azul galera vixi o que a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar a outra bolinha que a gente tem certo esse esse evoker a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar ela pra spawnar hehehe depois a gente vai ter que ver se a gente consegue pegar ó já tá dropando os bagulho doido olha lá olha os drop olha os drop meu filho ô morre aí ó tá maluco olha o tanto de totem galera olha o tanto de totem hehehe isso é bom demais moço vamos pegar vamos tentar capturar o vex cara que é o vex que a gente quer aí ligou agora vamos lá vamos tretar puxa aí aí peguei 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 pronto já morra já morra já morra eita pega eita eita cacete morre meu amigo eita fantasma louco esse fantasma é muito doido velho meu amigo morre morreu 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 não morreu não tá beleza esse fantasma aqui que a gente quer ele vai ser bem problemático cara a gente precisa fazer com que ele vá pra frente da máquina eu acho que o negócio é a gente aumentar o range dessa máquina porque ó ela tá matando só o inimigo que tá aqui então a gente aumenta o range dela ela vai matar assim que ele spawnar galera vamos usar esse range upgrade vamos ver se deu certo mas pra dropar o troféu vai ser demorado hein será galera será que vai ser demorado pra dropar o troféu ele não dropa nada esse bicho isso que é ruim nem x-peri dropa nossa esse bicho aí vai ser zoado hein galera meu deus velho esse bicho aí vai ser zoadinho hein inclusive a gente vai colocar nosso creeper azul vamos colocar vamos dar vida pra ele vamos ver aqui como que ele é ele vai ficar sem nome ainda olha que bonitinho creeperzinho iiii que bonitinho hehehe olha que bonitinho galera olha que bonitinho creeperzinho azul olha que bonitinho nossa creeperzinho azul galera o pessoal da live vai dar nome pra ele cara olha que bonitinho tão bonitinho deixa ele aqui por enquanto assim por enquanto ele fica só paradinho ali deixa ele aqui com o venoninho tá bom fica aí com o venoninho depois a gente coloca você lá dentro que aqui vai ficar a galera aqui ó aqui tá nosso creeper amarelinho vai ficar o azulzinho e depois o vermelhinho a área toda bonitona aqui pra eles como que eles não pulam nem nada tá tranquilo e nosso creeperzinho azul a gente vai deixar ele aqui depois a gente guarda ele aqui junto com os outros beleza vamos voltar lá pra nossa farm mano eita beleza mas ó é esse esquema aqui que a gente vai ficar fazendo aqui pra tentar farmar esses troféus galera e a partir daqui a gente consegue farmar qualquer outro troféu cara então vamos deixar funcionando aqui nossas máquinas e depois a gente vai mudar esse sistema tudinho aqui pra gente farmar netheristar fazer uma farmzinha de netheristar de witter boss pra gente matar ele eu acho que eu vou tentar trocar vou colocar aí alguns métodos diferentes de matar esse vex pra ver se aumenta esse esse loot aí com com espinho ou com o mechanical user com a espada certo mas é isso galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo galera um grande abraço e valeu um grande abraço e valeu e valeu